Olá a todos, meu nome é Daniele e eu tenho o prazer de dar início a mais uma das nossas reuniões científicas aqui do setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva da Unifesp. E hoje a nossa aula vai ser muito legal e bem interessante, principalmente porque a gente tem a presença de duas pessoas muito queridas e pessoas que vão agregar bastante aqui o nosso conhecimento. Então eu gostaria de apresentar inicialmente o doutor Cassiano Teixeira, que é médico intensivista, ele tem um doutorado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é professor em clínica médica e do programa de pós-graduação em ciências de reabilitação da Universidade Federal de Ciências da Saúde Porto Alegre, é preceptor da clínica médica do Hospital Moinhos de Ventos, médico intensivista do Hospital das Clínicas de Clínicas de Porto Alegre e membro do comitê da Bricknet do Ilas. Muito obrigada. E eu também vou apresentar aqui a nossa psicóloga, a Mariana Batista Leite Leris, psicóloga intensivista do Hospital do Coração de Goiás e Hospital Alberto Sá, RACI, desculpa, mestranda em Psicologia Clínica e da Saúde, especialista em Psicologia Hospitalar de Urgência e Trauma pela SES Goiás, especialista em Psicologia e Psicologia e Cuidado Paliativo, docente de pós-graduação em Psicanálise e Psicologia Hospitalar no Brasil, docente em pós-graduação em Humanização de Cuidados Intensivos na Espanha, escritor e colunista de periódicos em Saúde. Muito obrigada pela presença de vocês, a gente vai começar aí uma discussão bem interessante sobre os nossos pacientes com síndrome pós-cuidados intensivos, né? A nossa dinâmica vai ser, a gente vai ter primeiro uma aula do doutor Cassiano, depois uma aula da Mariana e a gente abre para a discussão. Muito obrigada, viu? Obrigado, obrigada, gente. Vou compartilhar a tela aqui para nós. Então, Michel, tudo bem? Tudo certo. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso que a gente chama de PIX, síndrome pós-UTI, ou disfunções, ou alterações, ou lesões que podem ficar nos pacientes sobreviventes, né? Então, acho que algumas coisas interessantes, antes da gente abrir falando um pouquinho, o primeiro é que são sobreviventes, né? Isso é uma coisa boa, né? E quando a gente olha, diz, bom, mas talvez eles fiquem tão ruins, tão ruins de uma série de problemas que eles já tinham e que pioraram, ou de novos problemas que foram aparecendo, mas eles querem estar vivos, né? As pessoas querem estar vivas. E talvez para nós, a grande informação ou a grande meta daqui para diante é a gente pensar que o doente saindo da UTI, o nosso trabalho, ou o trabalho médico e de todas as outras especialidades, não terminou, né? Então, acho que esse é o objetivo que eu e a Mariana vamos tentar trazer para vocês, dizer assim, mas certamente a gente tem estatísticas que não são estatísticas muito agradáveis, mas é a realidade do mundo, né? Então, se a gente olha a terapia intensiva em si, a gente sempre foi cobrado por morrer, né? A nossa função era manter os doentes vivos, né? E quando a gente olha os dados mais atuais, assim, no caso, os dados de CEPs, aí representados, um pouco diferentes dos dados do Brasil, que não são tão bons, assim, a gente vê que a mortalidade, por exemplo, está diminuindo, né? Aí tanto nos Estados Unidos, aí à direita, quanto lá na Austrália, no Nova Zelândia à esquerda, mas esse, de fato, é um objetivo que a gente está conseguindo atingir lenta e progressivamente dentro das terapias intensivas. Mas, além disso, nós somos cobrados, assim, por uma série de outros desfechos, né? Talvez sejam desfechos não tão importantes quanto a mortalidade, gente, mas a gente é cobrado por isso, como? Disturbação não planejada, infecções que possam acontecer dentro do sistema de saúde, né? Etcetera, certo, né? Mas será que esses desfechos, assim, são desfechos realmente importantes e que a gente deveria dar a tanta importância como a gente mostra e como a gente é cobrado, né? Será que, na verdade, o grande valor em saúde não é, como é definido pela equipe do Aishon, assim, que é o paciente está vivo e está bem em determinado tempo, e aí é um tempo mágico de um ano após ele ter tido alta da UTI do hospital e, mais do que tudo, a gente definir quanto a gente gastou para ele estar dessa maneira, que talvez a melhor assistência seja a gente entregar ele vivo e bem e ter gastado pouco, né? Então, nesse contexto que entram, né? O contexto dos sobreviventes e da melhor qualidade a longo prazo do tratamento, nesse contexto que entra a síndrome pós-UTI, né? E a Mari vai falar da mãe da família que fica ali em vermelhinho e eu vou falar um pouco mais do paciente, mas o que que a gente, o que que a gente, ou como a gente descreve essa síndrome, né? Então, isso é uma síndrome, por definição, que nós temos tantos problemas físicos, tá? Como a gente demonstra bem à direita ali, no sentido de fraqueza muscular, de distúrbios funcionais respiratórios, de disfagia, de incapacidade de execução de atividades de vida diária, atividades básicas e instrumentais, né? Como sequelas cognitivas e declínio cognitivo dos pacientes, ou complicações e ou, né? Complicações psicológicas e aí a gente entra basicamente numa tria de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e de estresse agudo, de estresse pós-traumático. E o que que essa síndrome toda gera nos pacientes, nas famílias e no sistema de saúde gera o que tá aqui embaixo, né? Essas pessoas são pessoas que acabam saindo doentes ou mais doentes, assim, do hospital, consumindo cada vez mais recursos de saúde e ganhando menos dinheiro, né? Então, a gente entra numa cascata, mas que é a cascata natural de sobrevivência das pessoas, assim como envelhecer, né? Onde a gente quer que as pessoas envelheçam, mas um monte de estudo que vai sair dizendo, ah, as pessoas pessoas estão gastando muito, a saúde tá gastando muito, mas é assim, é assim que a gente trabalha. Então, se a gente for olhar alguns tópicos especificamente, assim, o que que a gente tem com relação à mortalidade destes pacientes que recebem alta UTI? Isso é um estudo americano que mostra o quê? Que os pacientes que vão pra UTI comparados com que vão pro hospital ou que não internam, a mortalidade deles é maior no pós-hospital, né? E comparado com os pacientes que internaram só no ambiente não intensivo, aumenta mais ou menos 7, 10% e os pacientes que não internaram, a mortalidade pós alta é duas a três vezes maior, tá? Aparentemente eles morrem, eles morrem mais que a população que não internou, né? Quando a gente vê dados nossos, a gente nota assim que em um ano, como que é ali demonstrado à direita, a gente tem aproximadamente 25 a 30% de mortalidade pós-UTI, né? Pós-hospital, né? E aqui o que chama atenção é que nós estamos trabalhando com um grupo de pacientes que foi incluído no estudo que permaneceu três ou mais dias na UTI. Nós não estamos descrevendo aqui a necessidade de ventilação mecânica, a necessidade de nenhum outro suporte de vida, tá? Unicamente o fato de ele ficar três dias ou mais dentro da UTI, tá? Então a gente nota que é uma mortalidade relativamente alta para as populações. Quando a gente compara, por exemplo, com pacientes que ficaram mais de 15 dias em ventilação mecânica, a gente nota que a mortalidade é parecida, porque a mortalidade hospitalar desses pacientes é 30% e a mortalidade em um ano chega a 60%, ou seja, os mesmos 30% de pacientes que ficaram mais de 15 dias em ventilação mecânica morreram no primeiro ano, tá? Então a gente parece que é um contexto de doença e não um contexto de disfunção orgânica e orgânica por si só, tá? Chama atenção, tá? Que são dados nossos também mostrando que quando a gente compara por análise de escola de propensão, pacientes do SUS contra pacientes do convênio, os pacientes do SUS continuam morrendo 20% mais nos primeiros dois anos, comparado com os pacientes do convênio, ou seja, talvez tenha um pouco de desassistência nesse contexto também dos sobreviventes. Pegando sequelas específicas, tá? Esse é um estudo bem legal, tá? De Teodoro Lachner, de 2010, que ele mostra antes e depois, tá? O quanto aumentaram as limitações físicas dos pacientes, tá? Principalmente aí, onde eles pegaram, por exemplo, um Bartel, né? Então, os pacientes, eles perdem nitidamente a sua capacidade de execução de atividades de vida diária, tanto básicas quanto as instrumentais, como ligar, tomar medicações, etc, etc. Ou seja, que esse é um problema, tá? Especificamente, no pessoal da Fono, a gente vê uns estudos, assim, com o Sara, mostrando que a gente precisa 5 anos, 5 pra 6 anos, pra recuperar a disfagia de 100% dos pacientes, né? E que 6 meses depois, a recuperação aconteceu em somente 25% dos pacientes. Ou seja, os doentes permanecem com fraqueza muscular muito tempo. E isso também é o que acontece com a própria fraqueza muscular, por definição, que é, também, por definição, um grande matador de pacientes que sobrevivem. A fraqueza muscular, ou o doente que desenvolve fraqueza muscular, ele tem uma chance de morrer, pode ter, muito maior do que o paciente que não desenvolveu fraqueza muscular durante a UTI. Aí é a importância da fisioterapia e da reabilitação precoce. E por que que isso acontece, né? Talvez, por essa doença nova, se é uma doença mielodisplásica, com alterações de células supressoras derivadas da mieloide, ou se a gente for olhar, por exemplo, no pós-Covid, com a definição de síndrome da fadiga crônica, ou de século mielite miálgica, né? Que é o grande marcador de fraqueza muscular desses pacientes. Talvez isso seja uma doença nova, que a gente ainda não sabe muito bem como tratar. E talvez isso seja um proxy, a fraqueza muscular seja um proxy de permanência dos doentes em ventilação mecânica por tempo prolongado. E aí a definição, a definição clássica, que mostra que esses pacientes seguem catabólicos, catabólicos, seguem inflamados, seguem imunossupressos, e consequentemente eles têm todas as consequências dessa tríade. Quando a gente olha a disfunção orgânica por si só, o dado que mais chama atenção nos sobreviventes da UTI é o dado do sistema nervoso central. O sistema nervoso central como disfunção orgânica se caracteriza por delírio. E aí a gente vê que o delírio é, sim, o grande marcador de mortalidade nos sobreviventes da UTI. Diferente da disfunção cardíaca, renal, coagulação respiratória, que atinge principalmente, e muitos pacientes quando ainda estão dentro da UTI, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, a fraqueza muscular, são os grandes matadores pós-UTI. Então, isso é um cuidado fundamental que a gente tem que ter. Indo para outros sintomas pós-UTI, o que a gente vê? A gente vê a meta-análise que mostra que em 3, 6, no máximo 12 meses de avaliação, os pacientes, em média, eles têm 20% de prevalência de transtorno de estresse pós-traumático. Quanto mais jovem, pior, provavelmente. Esses pacientes têm, no decorrer dos anos, 30% a 40% de sintomas de ansiedade e a mesma coisa vai para o lado dos sintomas depressivos. Ou seja, um terço dos pacientes têm algum sinal de disfunção psicológica ou psiquiátrica quando recebem alta. Não vou comentar isso aí, a Mari vai trabalhar. Também os familiares têm isso aí, como aí a gente demonstra em quase 50% dos familiares de pacientes que ficaram entubados na UTI, quase 50% com sintomas depressivos em um ano depois. E tem um dado interessante que é, quando a gente olha essa trilha de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, um terço dos pacientes aproximadamente tem as três coisas juntos. Provavelmente isso não sejam três doenças juntos. Isso é, ou as nossas ferramentas não conseguem definir bem, ou isso é uma síndrome nova que a gente não sabe, que a gente está classificando aí. Mas o fato é, quanto mais diagnósticos a gente faz, como vocês olham no gráfico à direita, aqui, onde a gente vê o score mental de qualidade de vida, quanto mais síndromes esses doentes têm, piora a qualidade de vida deles. Talvez seja só a tradução de que a qualidade de vida desses pacientes está muito ruim. Ou seja, fazer diagnósticos pode traduzir justamente isso, que a qualidade está pior. Outra coisa interessante que tem é 20%, mais ou menos, ou quase entre 15% e 20% dos pacientes, se vocês forem olhar, eles têm uma incidência cumulativa de receber remédios. Ou seja, um que a cada cinco pacientes passam a receber remédios psicotrópicos depois que eles têm alta da vida. Hipnóticos, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Mesmo eles não tendo diagnósticos claros, mas isso é um dado muito interessante. E, se vocês olharem na curva verde, o que se nota é que pacientes que já tinham um diagnóstico prévio à internação de distúrbio de saúde mental, o risco deles de suicídio é muito mais alto do que o que eles têm. Ou seja, vai aumentando. Isso é preocupante. A gente não se dá conta disso. Indo para o lado da cognição, o que a gente nota? A gente nota que muita gente, ou seja, 80% dos pacientes têm declínio cognitivo logo depois da alta da UTI, ou quando se usa moto, ou quando se usa mini mental. Se a gente não sabe se já é sequela ou se tem muito efeito de medicação ainda nesse momento, e ainda das síndromes sépticas, etc., etc., das encefalopatias que a gente está passando. Mas o que a gente nota depois de um ano é que quase 50% dos pacientes têm, e depois de seis anos, o inteiro pacientes têm. E isso se demonstra principalmente em atividade de memória e de função executiva. Quando a gente olha as ressonâncias desses pacientes, esses pacientes têm ressonância magnética a longo prazo, exatamente iguais às dos pacientes com Alzheimer, principalmente os idosos. E o grande marcador para isso é o tempo de delírio. Delirar um dia não tem problema, mas delirar 15 dias a chance dele sair com declínio cognitivo e ir piorando no decorrer dos anos é importante e não deve ser desvalorizado. Esse é aquele paciente que a família chega e diz, ah, ele ainda está esquecido, né? Ele vai continuar e talvez isso vá piorar. Então, aqui volto a dizer que aí entra o delírio como marcador de função cognitiva e também o marcador de mortalidade a longo prazo. E aqui entra uma coisa importante que é do que esses pacientes morrem, ou por que eles reinternam depois que eles têm alta, eles reinternam por infecção. Eles morrem por infecção. É muito significativa a taxa de infecção logo depois da alta da UTI e logo depois da alta do hospital. E a gente vê isso aí já em estudos americanos, onde a gente nota que um terço dos pacientes não conseguem ir para casa. Aí, como definido nos gráficos americanos, onde eles vão para facilities próprias de dependência. E no Brasil, a gente praticamente não tem isso. Então, todos vão para casa. O nosso home care é o grande depósito de doenças mais graves. Porque quanto mais graves, ele está mais em casa. Então, esses doenças são para casa, aqui no Brasil. E o que a gente nota de taxas de reospitalização são essas aí. Em sete dias, 10%. Em 30 dias, 20%. Em um ano, 40% de taxa de readmissão nos pacientes. Isso aí, no caso, é uma meta-análise dos pacientes cétricos. Isso não é muito diferente dos outros pacientes do hospital, que mais ou menos 15% a 20% são readmitidos em 30 dias, principalmente os pacientes mais idosos. Agora, o que chama atenção é que talvez quase metade dessas readmissões elas poderiam ter sido prevenidas. É muito difícil a gente definir como potencialmente prevenível uma readmissão assim, mas a gente poderia, talvez, se tivesse tratado o doente um pouquinho melhor no pós-alta, ter evitado que ele internasse logo aí nos primeiros 30, 40 ou 90 dias. E aqui é um dado interessante, que é um dado que puxa muito também para a infecção, que é os pacientes. Mas, independente do motivo da primeira internação, se for por insuficientes cardíacas, se for por um DPOC, se for por um problema aí no caso gastrointestinal, na grande maioria das reinternações, eles não reinternam pela mesma doença. Eles reinternam por outra doença. E dessas outras doenças, a mais frequente disparada é infecção, ou sepsis, nos casos mais graves. Quando a gente olha os pacientes que tiveram alta com sepsis, a gente nota que eles são readmitidos com uma nova sepsis. Um terço dos casos tem micro-organismos diferentes, mas em dois terços dos casos, para mais, o sítio da infecção é o mesmo. Então, aí talvez a gente botasse um ponto de interrogação, será que o antibiótico, por tão pouco tempo, é o suficiente para esses pacientes? Ou será que, na verdade, nós temos que melhorar todo o nosso cuidado a médio prazo? Aí, uma coisa, um dado que esse sim é muito chamativo, que é um dado que traduz, ah, o paciente que foi readmitido, o paciente que foi readmitido no hospital, que deu alta da UTI, foi readmitido no hospital, nos primeiros três, quatro meses, a readmissão dele aumenta em quatro vezes o risco dele morrer. Então, quando a gente recebe esse paciente de volta, a taxa de mortalidade dele, por definição, já é estupidamente mais alta. São pacientes que, como a gente viu, têm mais gasto, ou seja, aí nesse caso, o Medicare e o Medicaid passam a gastar mais com esse paciente, e muitas vezes esse paciente é o provedor da casa. Ele não está trabalhando, ele só está gastando com remédio, com fisioterapia, etc, etc. Ou seja, começa a gerar um grande problema social, que a Mariana vai trabalhar, que também é um problema de falta de dinheiro. Eu gasto mais e eu recebo menos. Esse é um gráfico muito interessante, que mostra que os pacientes muitas vezes não retomam o seu trabalho. Por definição, 60% dos pacientes que internam na UTI, pela própria idade, eles já não trabalham, ou já não trabalhavam antes da internação da UTI. Mas aqueles que trabalhavam, a gente consegue ver que em seis meses, que parece que a taxa atinge um platô, 60% deles volta a trabalhar. 40% não consegue retomar o seu trabalho por N motivos, e muitos desses que retomam o trabalho acabam reduzindo a carga horária de trabalho e reduzindo, inclusive, a posição que eles tinham dentro do emprego ou dentro do serviço que eles trabalhavam. Por quê? Porque eles não têm condições físicas ou psicológicas e ou cognitivas para manter a mesma performance que eles tinham antes. Esse é o resumo da ópera, quando a gente vê que 60% dos pacientes têm alterações de domínio físico, um quarto domínio cognitivo, 40% alterações psicológicas e psiquiátricas, e a família tenta no mesmo pacote. Então, quando a gente vai ver a prevalência de doença ou de sintomas que apareceram nesses pacientes, aqueles X ali, a gente consegue ver que um a cada três sobreviventes têm sintomas psiquiátricos, um a cada três sobreviventes têm disfunção cognitiva, e um a cada quatro pacientes têm incapacidade física nova ou piora das capacidades físicas que ele já tinha. Era isso, gente. Muito obrigado. Muito descompartilhado. Obrigada. Vou passar a palavra para a Mariana, depois a gente abre a discussão. Pessoal, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É sempre muito bom falar depois do doutor Cassiano, porque ele já traz os dados que eu gosto de ver sobre estatística e já colabora muito com essa parte da conexão entre aquilo que é do paciente e aquilo que é da família. Vou compartilhar aqui com vocês minha apresentação. Só me deem um ok se vocês conseguem visualizar, por gentileza. Eu estou vendo, Mariana. Perfeito. E o que eu vou conversar com vocês, então? Sobre algumas questões de PIX Family, da PIX Familiar, que nada mais é do que essa evolução daqueles sinais de sofrimento, de modo geral, que a família acaba vivenciando num contexto posterior à internação de um de seus entes queridos na UTI. E isso acontece por uma série de motivos. Quando a gente vai falar entre alguns pontos estratégicos que acontecem com o paciente, trazendo correlação com a família, para começar, a gente precisa entender um pouquinho daquilo que o doutor Cassiano falou, do que a gente tem conseguido com as unidades de terapia intensiva. A proposta dessa fala de hoje é muito bacana, por quê? Porque traz uma reflexão para nós em relação aos objetivos positivos alcançados de sobrevivência e sobrevida, e ao mesmo tempo nos traz essa reflexão do quanto de sofrimento está envolvido nesse processo para alguns perfis específicos de sobreviventes à UTI. Isso por quê? Se até há pouco tempo atrás a gente estava muito focado nas questões específicas sobre a mortalidade e a sobrevivência, agora talvez já seja um momento em que a gente pondera ainda mais e reflete ainda mais sobre como sai esse paciente da UTI. Principalmente aquele paciente que não tem uma recuperação total da doença crítica. E o que isso vai trazer de comprometimento não só para o paciente em si, mas também para o seu grupo, para a sua rede de apoio familiar. Então, por definição, quando a gente fala de PixFamily, nós fazemos referência a uma resposta a essa doença crítica por parte da família do paciente. Obviamente, quanto maior o período de internação, talvez maior o impacto que isso gere na organização do grupo familiar. A família é uma estrutura, é um grupo que se organiza durante toda a vida para conseguir ter uma funcionalidade, ter um funcionamento adequado que ofereça suporte para cada um dos seus membros. Então, ali cada um exerce um papel específico, cada um tem a sua função dentro desse grupo. E no momento em que um desses membros é retirado, isso gera toda uma desestruturação. Essa família passa por um processo da necessidade iminente de se reorganizar para conseguir sobreviver. E isso frente a um sofrimento enorme, que é de ter um ente querido hospitalizado, sofrendo grande estresse por todo esse risco de morte iminente, porque quando a gente fala em Pix, a gente está falando automaticamente em pacientes que tiveram quadros graves de saúde durante a internação na UTI. Pacientes de longa internação, pacientes que talvez entraram por um quadro agudo específico e este quadro agudo teve uma piora e outras complicações secundárias, ou que ele até se recuperou integralmente ou parcialmente desse quadro agudo, mas acabou adquirindo outras inúmeras comorbidades nesse processo. Ou, quem sabe, um perfil muito amplo que a gente tem recebido, principalmente nas UTIs clínicas, que é de pacientes crônicos, e que tem nos chegado com uma descompensação de doença de base, que acaba perdurando tempo demais na UTI, gerando outras complicações secundárias, que viram uma cadeia de complicações. E quando esse paciente sai, ele sai com um grau de funcionalidade completamente distinto do que ele chegou. Então, a gente percebe que são muitos os impactos gerados nessa família, e daí as repercussões psicológicas que podem ser inúmeras, mas que pela literatura são muito bem demarcadas, como o doutor Cassiano disse, pelo transtorno de estresse pós-traumático, que é essa sigla TEPT, que vocês estão vendo, depressão, o luto patológico. Então, aqui a gente está falando de PITs, automaticamente estamos falando da família do sobrevivente. Só que a gente tem essas repercussões semelhantes, também familiares, que passaram por esse mesmo processo, mas cujos seus entes queridos não saíram com vida. Então, é muito semelhante, e por isso a gente fala de luto patológico. Lembrando que esse termo luto, ele é algo que pode existir, inclusive quando a pessoa ainda está viva. Luto pelos papéis perdidos, por outros contextos que não vão retornar a ser o que eram, principalmente pelas funções exercidas anteriormente. E além disso, a gente vai ter ansiedade e outros tipos de estresse, estresse agudo e manifestações de sofrimento, que não necessariamente vão ter um diagnóstico formal pelo DSM, mas que igualmente devem ser assistidas por uma equipe técnica, qualificada, porque são geradoras de sofrimento. A gente não precisa de um diagnóstico fechado para aceitar esse sofrimento como real. E nessa internação de um familiar em UTI, o que a gente percebe? A mobilização de muitos recursos temporais dessa família, emocionais, físicos, financeiros, seja no contexto da internação em si, ou seja no contexto de tentar manter um equilíbrio socioeconômico do restante da família, que não seja esse paciente que está hospitalizado, isso tudo pode resultar em mudanças na jornada de trabalho, do cuidador principal, por exemplo, que tem que estar presente na rotina do hospital, no adiamento e no próprio impedimento de projetos de vida. Com isso, o que a gente percebe num conjunto? Uma sobrecarga muito grande para que essa reorganização familiar aconteça, e nós não estamos falando de uma reorganização familiar, mas de várias que acontecem. Na iminência da internação, quando essa internação foge do percurso que a gente esperava, quando ela se prolonga, quando o paciente vai de alta para a enfermaria, quando há necessidade de ir atrás de uma estrutura de home care para receber esse paciente em casa, no aprendizado técnico, no manejo com o paciente que exige muitos cuidados, até para funções básicas de vida, tudo isso é reorganização e tudo isso gera estresse. E leva a conflitos que são pessoais, para não dizer conflitos morais. Como é que é para essa família ter que decidir quando recebe esse paciente de volta entre se dedicar 100% às necessidades desse paciente, que muitas vezes sai altamente debilitado em todas as instâncias, ou seguir com o percurso de sua vida, com a sua rotina laboral, com a sua rotina social, pessoal, com seus eventos de vida. Será que tem um componente de culpabilização aí, de estresse crônico? Na maioria das vezes, tá? Porque a gente está falando no pós-alta de um paciente que vai sair com sequelas, que tem uma duração imprevisível e que acometem nível físico, nível cognitivo, nível psíquico de modo geral, comportamentos, emoções, que vai vivenciar ciclos de reinternação, como o doutor Cassiano mencionou, e como é que é para essa família vivenciar todas essas questões novamente, reatualizar aquele luto pelo seu ente querido que foi perdido naquela ocasião, e ao qual eles tiveram que se readaptar, que se reorganizar novamente. Os prejuízos sociais, laborais, pessoais, a readequação dessas rotinas em casa, em domicílio, na sociedade, para receber esse paciente, e as experiências emocionais que essa família vivencia na internação. E quando eu falo em experiências emocionais, eu me refiro a tudo. As cenas que são vistas no contexto da UTI, as notícias difíceis que enfrentam, por vezes, a dificuldades de comunicação com a própria equipe, comunicações ali que não são eficientes, que não são claras o suficiente, e que acabam gerando mais angústia do que esclarecimento. Sobre a questão da literatura, só para trazer um pouquinho a incidência desses dados, para vocês terem uma noção de qual proporção pode se chegar, mesmo pegando autores diferentes em nível internacional de pesquisa, o que a gente percebe? Que existem variações, obviamente, de cada perfil de pesquisa que é realizado, mas que chegam a um número muito elevado dessas alterações psíquicas, aproximadamente 10 a 75% dessas famílias sofrem de ansiedade, cerca de 35% têm depressão, entre 8 e 42% sintomas de estresse pós-traumático ou de estresse agudo que podem persistir por anos. Na visão de outros autores, a gente tem taxas que também são de medianas a altas. 33% dos cuidadores apresentam sintomas de depressão, 70% sintomas de ansiedade, e a gente percebe que mesmo com as variações anuais, aqui eu trago algumas pesquisas de 2012, que são pesquisas grandes, mas as pesquisas de 2019, 2022, nos referem exatamente à mesma coisa, e principalmente com diagnósticos sobrepostos, né? Ou esse novo diagnóstico, como o doutor Cassiano falou, que a gente ainda não conhece, mas que contempla todos esses níveis de sofrimento. E quais são os fatores de risco, então? Dificuldades de comunicação com a equipe é um dos principais fatores de risco da literatura para desenvolvimento de Pix Family, tá? Por quê? Quando a gente não tem falas eficientes, isso é uma margem para gerar lacunas de informação, que são janelas para fantasias, e as fantasias costumam ser bastante prejudiciais em nível emocional. Então a família, quando não compreende, ela começa a fantasiar em cima daquilo, ela começa a se culpabilizar por coisas às quais ela não tem uma culpa real, começa a entender de modo ineficiente, e tudo isso amplia sofrimento e traz experiências negativas. Outro ponto é a sensação de responsabilidade isolada na tomada de decisão. A gente precisa entender que muitos desses pacientes que evoluem com Pix são pacientes que em algum momento da internação, provavelmente chegaram a ter indicação ou de cuidados paliativos complementares ou de cuidados paliativos predominantes, justamente por conta do desfecho e desfavorável que foram tendo num determinado curso da internação. E com isso, a depender da forma como é passado para a família e abordado com a família as indicações sobre qual caminho terapêutico percorrer, que tipo de terapêutica implementar e qual tipo de terapêutica não vai ser benéfica, isso pode passar a impressão de que a gente está transferindo a responsabilidade da tomada de decisão, que é técnica, para a família, que é leiga e que está sobre forte emoção. E isso amplia ainda mais essa culpa. A gente tem outros dados também, outros fatores de risco, que são mais desagregados, que são baixo nível de escolaridade, perda recente de um ente querido, porque faz uma associação, um espelhamento com uma situação anterior de sofrimento, informações inconsistentes por parte da equipe e o próprio impacto socioeconômico recente, que a gente vai ver aqui mais à frente em uma pesquisa nova. O que a gente tem no contexto da família que recebe esse paciente? Sensação de despreparo, porque não foi preparada durante a internação, da parte técnica sobre o tipo de cuidado que essa pessoa precisaria receber. A sensação de desamparo, porque agora não tem mais aquela equipe de saúde da UTI, que é especializada no doente crítico para cuidar. Então, ainda que tenha equipe de home care, pode ser um home care parcial ou pode ser pessoas que não têm um nível de conhecimento tão amplo em cuidados críticos. Além disso, a sobrecarga de todos os fatores que vai desde o viés social, econômico, até a sobrecarga física de executar o cuidado, o sofrimento condicionado ao outro e a impotência e imprevisibilidade frente ao que vai acontecer, incluindo possíveis agravamentos. Nos aspectos geradores de sofrimento, que são mais gerais, a gente acaba tendo uma frustração de expectativas na saída desse paciente da UTI, porque a família realmente idealiza que, passado aquele risco iminente de morte, que assombra a internação durante um grande período, que vai ter um reencontro, que a pessoa vai ter condições de se relacionar, de em algum momento breve voltar a ser como era. E poucas vezes isso é abordado com a família. Poucas vezes a família tem a oportunidade de receber orientações claras sobre aquilo que pode perdurar por um período maior, ou sobre sequelas que podem ser permanentes. Então o impacto se torna muito grande quando a prática, o sofrimento desse paciente, as alterações cognitivas de um delírio, um prolongado, e tudo que eles vão vendo ali, que é resultado da PIX no paciente, passa a ser uma realidade para a própria família, que via só lá na visita da UTI, mas agora está vendo num nível prático durante o dia todo. Então lidar com as queixas e dificuldades com o paciente, que eram desconhecidas, o senso de obrigação na assertividade de ter que cuidar do modo correto, sem ter conhecimento técnico, a falta de suporte social e questões econômicas e pessoais. No contexto um pouco mais específico, a gente tem a aquisição de habilidades técnicas, que é uma coisa que deveria ser treinada como uma preparação para a alta, dos doentes críticos crônicos, dos doentes que vão sair com um nível de cuidado mais alto, a dedicação parcial e integral às atividades de cuidado, o medo de pioras e agravamentos que pode ser constante, a quebra de privacidade familiar com o próprio home care, que muda a estrutura da casa, a rotina da casa, que tem uma equipe ali dentro, dores crônicas associadas às manobras que o cuidador principal faz com o próprio paciente e ele não teve um treinamento técnico para mobilizar o paciente, para conseguir auxiliá-lo, para lhe dar o banho. Então são muitos os fatores geradores aqui de sofrimento. Um dos artigos que eu trago para vocês traz uma questão importante que iguala a existência da PixFamily, trazendo esses desfechos psicológicos adversos em todos os públicos, UTI adulto, neonatal, pediátrica, e que esses desfechos psicológicos de vários tipos, eles podem ter durado por mais de quatro anos após a alta do paciente da unidade de terapia intensiva. E essas repercussões psicológicas, elas nos preocupam muito, porque elas têm uma influência direta na capacidade do familiar de se engajar e de executar um cuidado adequado nesse sobrevivente da UTI. Então esse motivo específico, essa justificativa, esse resultado, já seria básico para a gente pensar em evitar ao máximo que os nossos pacientes desenvolvam Pix, então usando todas as medidas de prevenção possíveis, e principalmente que esses futuros cuidadores, que são os familiares, evoluam com essa síndrome, porque isso vai afetar no cuidado daquele paciente que a gente lutou tanto, né, para que sobrevivesse. Uma outra questão importante que me chama atenção, porque é um dado muito novo, inclusive, para mim, é uma pesquisa de 2020, tá, sobre fatores associados à PixFamily, né, nesses pacientes, levando em consideração alguns componentes que são sociodemográficos e que, por vezes, a gente não dá importância, tá. Essa pesquisa, ela foi muito bem feita, eles fizeram um rastreio familiar quanto ao sofrimento emocional, aí, através da escala hospitalar de ansiedade e depressão, que é a HADS, fizeram testes de comparação para testar a associação entre a família, as características do paciente e um score HADS positivo, e o modelo de transgressão logística que eles próprios criaram para ter essa mensuração de multivariáveis, para identificar os fatores independentes associados a um score HADS positivo. O que isso quer dizer? Dentro do que eles observaram, o que a gente evidenciou? Que o sofrimento emocional, ele foi identificado após três meses da alta em 24% desses familiares. Os traços pessoais, eles foram encontrados associados ao sofrimento emocional nos membros da família, principalmente relacionados ao desemprego, ao hábito de fumar e beber e a trajetória pessoal desses familiares de alguma psicopatologia, o que é algo conhecido e que o próprio doutor Cassiano trouxe em relação aos pacientes também, né? Se o paciente já tem uma predisposição, a internação prolongada pode ser um gatilho. Entretanto, o que chama atenção? Que na verdade o desemprego é que foi considerado como um fator independente associado à ansiedade e depressão destes familiares, diferente do que a gente tem, né? Que era a nossa percepção de que muito está ligado só a esses fatores de psicopatologias prévias. Esse desemprego, então, ele vai poder resultar num fator de risco significativo tanto para o sofrimento emocional dos membros da família, como ser um potencial marcador de Pix Family pela sua relação ali de score heads positivo com os familiares após a alta da UTI. Então, esse achado já nos conta a respeito da necessidade urgente de fazer um rastreio sociodemográfico adequado, né? Dar uma atenção especial às necessidades psicossociais mesmo dessa família e identificar aquelas que se enquadram com o maior fator de risco, tá? Dentro disso, em questão de prevenção, a literatura traz sempre as mesmas recomendações. Então, a gente tem estudos que vão falar a respeito da necessidade de acompanhamento desses familiares, acompanhamento de familiares de referência, né? Então, ter essas pessoas que são importantes, de fato, para o paciente executando esses cuidados e participando da internação, a comunicação assertiva e eficiente por parte da equipe, a presença de materiais orientativos que a família possa ter acesso, que seja na linguagem deles, e também a atenção e o manejo precoce desses aspectos psíquicos e sociodemográficos que se configuram como fatores de risco mesmo para a PixFamily. O envolvimento familiar é essencial, inclusive o envolvimento na tomada de decisão médica. Então, como? Participando a família daquilo que é importante que eles saibam e não utilizando mentiras ou deixar de informar coisas tentando preservar essa família. Às vezes a gente faz omissões na intenção de poupar a família, mas se esquece que é aquela família que vai receber esse paciente quando ele for de alta e que essa família vai ter um impacto muito maior se ela não estiver participando de cada etapa dessa evolução e dessa preparação para alta. Então, aqui eu trago outra literatura que traz as mesmas informações e traz também a agregação da importância dos programas de acompanhamento para famílias, que é uma coisa que o projeto UCI também quer de humanização de cuidados intensivos nos traz, que é a questão das visitas de esclarecimento familiar ou salas de aula de famílias da UTI, tem vários nomes para isso. Dentro disso, para a gente finalizar, o que a gente percebe, então, como alguns sofrimentos que se misturam entre paciente e família. Impossibilidade de retorno ao trabalho, mudança econômica abrupta, principalmente quando essa pessoa era o provedor do lar, a dependência de atividades cotidianas, a percepção de cansaço por parte da família e principalmente dos cuidadores principais, a perda do papel executado na família anteriormente, principalmente quando é um papel de liderança, a presença da frustração no tratamento, porque como o doutor Cassiano apontou, é uma evolução que tende a ser muito lenta e a depender da idade desse paciente e de como ele saiu da UTI, isso pode ser ainda mais lento. Os aspectos de autoimagem, autoestima, disfunções sexuais, a sensação de inadequação ao grupo familiar, a pessoa tem aquela sensação de que ela não conseguiu se integrar novamente àquele grupo, de que ela perdeu a sua função ali dentro. O excesso de invasão da família quanto à execução de atividades de vida diária, então discussões entre paciente e familiar, do paciente tentar fazer as coisas no tempo dele e a família querer acelerar o processo, justamente para terminar o cuidado mais rápido, porque já está cansada. São muitos fatores que dificultam e o não compartilhamento de emoções tem uma tendência ao silêncio de ambas as partes, da parte do sofrimento familiar e do sofrimento do paciente. Basicamente isso que eu tinha para falar, lembrando mais uma vez que o diagnóstico não é um fator determinante de sofrimento na família, a gente não precisa obrigatoriamente ter um diagnóstico psíquico ou social fechado para que essa família esteja em sofrimento. Obrigada, Cassiana e Mariana, as explorações foram bem boas. Eu vou abrir aqui para discussão, a gente teve algumas perguntas, eu vi que a Cassiana até já respondeu, mas eu vou fazer de novo, só para a gente poder discutir um pouquinho mais e a Mari também dar a opinião dela, tá bom? A Sueli tinha feito uma pergunta referente se existem serviços ambulatoriais no Brasil afora, né? Que recebem e acompanham os sobreviventes da UTI e ela também depois seguiu perguntando em serviços fora do Brasil, mais desenvolvidos nesse sentido, se teria alguma coisa nesse sentido. Em Brasil a gente tem algumas iniciativas, que são bem individuais, assim, que a gente nota em alguns estados e fica sabendo, assim, está acontecendo em tal lugar. A gente tem no Paraná, tem no Rio, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que talvez um dos ganhos, se a gente pode dizer que teve algum ganho, o Covid ensinou que existe um pós-UTI, né? Até então parecia que isso não existia, né? O pós-seps nunca existiu, né? A gente, durante muitos anos, acho que a Flávia lutou por isso, mas ele nunca existiu. Agora o pós-Covid surgiu, né? Então acho que isso vai ser bom nesse sentido, porque as pessoas se alertaram que as pessoas saem com sequelas, né? Que o serviço não termina ali, né? Ele sai independente. Então acho que o Covid vai trazer isso de bom, né? A Inglaterra é o que tem maior publicação, assim, porque ele já tem há muitos anos, 30, 40 anos, uma série de clínicas pós-UTI, assim. Mas existe na Austrália, nos Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, tem uma série de locais canadais, né? Só que as questões são sempre as mesmas, assim, né? Quais são os profissionais que devem trabalhar? Quem paga a conta e, na grande maioria das vezes, a própria UTI é que paga a conta, né? Quais são os pacientes que têm que ser acompanhados, né? Em que momento eles têm que ser acompanhados, né? Então a gente ainda tem uma série de dúvidas, né? Porque a literatura é pequena ainda, e se a gente for olhar e dizer assim, ó, pô, mas clínica pós-UTI muda a vida das pessoas? Não, até o momento não. A gente não sabe muito bem o que fazer com isso, né? Acho que tem muito espaço, esse opinião particular, para telemedicina nesses pacientes, né? Quer falar alguma coisa nesse sentido, né? Não, exatamente. Eu ia perguntar para a Mariana isso, sabe? Porque como é que ela acha que esse papel da telemedicina, né, Cassandra, nessa abordagem no auxílio para prevenção, não digo, mas para lidar com o ator familiar, né, Mariana? Me parece que é um instrumento super potente que eu queria nesse momento. Com certeza. Eu concordo com o doutor Cassiano que de evidência a gente não tem coisas assim que afirmam, né, uma melhora significativa de qualidade de vida geral. Entretanto, o fato de assistir demandas específicas do paciente, trazer respostas para essa família, que na maioria das vezes sai da UTI sem saber muito por qual caminho percorrer, trazer explicações sobre determinados sintomas, sejam eles físicos, psíquicos, sintomas até da parte neurológica mesmo, porque nessas clínicas de PIX, eu não sei como é que ficou nos outros serviços do Brasil, mas aqui em Goiás, quando nós tivemos a abertura desse serviço, era presente intensivista, o enfermeiro, intensivista também, psicólogo, neuropsicólogo, neurologista, fisioterapia, fono, e o paciente contava com algum tipo de conciliação medicamentosa também, porque como os dados que foram trazidos pelo doutor Cassiano, muitas vezes sai com necessidade, inclusive, do uso de algum psicotrópico mesmo sem ter diagnóstico definido, pelas queixas, né? Então eu acredito que esse auxílio e essa assistência, mesmo sem ter condições de levar o paciente, que a gente tem que considerar essa dificuldade de locomoção também, por isso a telemedicina, inclusive, vai ser tão importante. Às vezes a gente vai lidar com famílias, vamos falar, por exemplo, de um serviço do SUS, que foi a clínica que a gente teve aqui durante um período. Tem algumas famílias que vão ter uma dificuldade enorme de mobilizar esse paciente para ele ir até a clínica para ser avaliado, e muitas vezes, através da teleconsulta, ele consegue ser acompanhado ali, avaliado, de um modo geral, pela equipe médica e multidisciplinar, e receber orientações sobre algum sintoma específico, sobre algum grau de pior, ou direcionar, reorganizar esse tratamento farmacológico, não farmacológico. Então eu vejo muito potencial nisso, na parte pública e na parte privada. Complementando uma coisinha só, eu acho que um dos papéis que talvez a gente tenha que tentar, não digo tomar conta, mas tentar ampliar a nossa participação, é assim, como foi perguntado ali no pós-alta da UTI, ainda dentro do hospital. Porque a gente brinca com coisas, às vezes, muito simples, que é assim, o paciente está lá, a gente se preocupou com toda a nutrição dele durante a fase aguda. Aí ele chega no quarto, todo mundo comemora que ele tirou a sonda anazentérica. Que bom, ele está conseguindo comer. Talvez seja o momento que ele mais precise comer. Talvez esse doente, tem alguns relatos sugerindo que tu chegue, nesse contexto, a 2, 2,5 de proteínas por dia, e que tu chegue a 150% da quantidade calórica esperada para esse paciente. E é o momento que o paciente ainda está parcialmente disfágico, e que a gente tirou a sonda. E é o momento que ele precisa muita fisioterapia, porque a fisioterapia dentro do hospital, a gente vê o retorno do doente em dias. A fisioterapia, quando vai para casa, a gente vê em semanas ou meses. Então, talvez seja o grande momento para a gente pensar dentro do hospital em dar comida, em dar mobilidade para os doentes, e certamente eles não conseguem receber tudo isso. Além disso, é o momento, como a Mariana falou, de preparar as famílias para o que eles vão enfrentar. Mas ele vai melhorar? Ele vai. Mas daqui a um ano, eles têm que estar sabendo do que eles vão enfrentar, porque senão a gente se assusta, e em breve eles vão reinternar. Avisar que reinternação é uma coisa esperada, tentar reduzir a forma de reinternação através de orientações, etc. Acho que a gente ainda tem um papel muito grande logo depois que ele ainda saiu da UTI, mas que ele ainda está no quarto. Se isso fosse possível, só complementando, a gente tem alguns protocolos, principalmente nas UTIs clínicas, de preparação para alta do doente crítico crônico, preparação multidisciplinar. Quando a gente está achando que o paciente vai de alta dentro de uma semana, mais ou menos, que começa a solicitar os papéis do home care, geralmente aproxima-se essa família da unidade, mesmo quando é uma unidade fechada, para que a família consiga ver o quão desnutrido está esse paciente, que às vezes ele tem uma lesão por pressão, que ele está necessitando de curativos pós-operatórios que não cicatrizam pela própria desnutrição, da questão da sacopenia, da força mesmo física que ele perde, da imobilidade, de todas as necessidades de enfermagem, por exemplo, o banho no leito, a própria questão das dores crônicas do paciente, às vezes no momento da visita o paciente está com dor muito bem controlada, a família não tem noção, dos episódios de delírio, enfim, a gente vai tentando trazê-los algumas horas por dia para que eles tenham contato com todos esses profissionais e sejam devidamente orientados sobre quais são essas necessidades. Se isso pudesse se estender por um período maior na enfermaria, no quarto, com certeza eles sairiam muito melhores preparados e a gente conseguiria uma redução significativa dessas incidências que a gente falou aqui hoje. Não é incomum quando a gente acompanha assim lá pelo terceiro, quarto mês, às vezes a Mari vai concordar com isso, a gente recebe, depois de três, quatro meses de alta do hospital, a gente recebe perguntas que são do tipo, eu posso manter relações com a minha esposa? Eu digo, mas ninguém me orientou nada nesses quatro meses? Não. Quatro meses depois, assim, né? Mas eu já posso começar a fazer exercício? São coisas super comuns, assim, tu vê que são coisas de orientação. O Fabio tinha perguntado se tinha evidência, né, de fazer acompanhamento ambulatorial ou fazer reabilitação aí pós a alta, se reduziria as reinternações desses pacientes e melhoraria a qualidade de vida. Se existe algum algo mostrando evidência nisso. Tem algumas meta-análises mostrando um pouquinho de melhora de qualidade de vida, mas bem sutil, assim, sabe, uma coisinha desse tamanhinho, assim, né? Em pacientes céticos tem alguma coisa relacionada à redução de reinternação, né, e melhora principalmente a performance física, né, mas é muito pouco, muito pouco. Tem uns estudos grandes que estão pra acontecer, e aí estão começando a sair, que eu acho que talvez nos mostre melhor o que vai no futuro. Na parte cognitiva, a gente tem muito mais pra controle de danos, né, principalmente nos pacientes que já tinham, por exemplo, algum grau de demência, que a gente sabe que tem um agravamento significativo na internação com os quadros de delírio. Então, por isso, inclusive, a participação do neurologista, do neuropsicólogo, alguns exercícios, algumas orientações e técnicas que ajudam a conter danos, a evitar uma progressão mais rápida. Mas a gente não consegue ver aquela melhora a olhos vivos, assim, a depender do perfil de paciente num tempo muito rápido. Oi, posso... Eu, mas pode falar, Flávia, desculpa. Não, eu só queria... Eu me lembrei, ouvindo vocês falarem, uma coisa que tem surgido aí, que são os tais dos cuidados de transição, né? Existem algumas coisas... Vi alguns artigos sobre isso. E você comentando, o doutor Cassiano comentando, sobre esse déficit, né, de cuidado que acontece. O doente sai super... Ele foi super cuidado, na UTI, aí vai para a enfermaria, e isso cai, assim, em barbaridade. E aí, a Mariana comentou, né, que existe aí um plano de alta, etc. Mas eu tenho ouvido falar, assim, de uma, sei lá, talvez a possibilidade de uma equipe multiprofissional que fizesse esse cuidado de transição. Então, da UTI para a enfermaria, da enfermaria para casa, será que seria uma boa solução, ou se isso já é alguma realidade, acontece já em alguns lugares? Me parece que a coisa está começando, né? Não sei, pode ser que eu esteja enganada, e eu queria saber se vocês sabem alguma coisa sobre isso. Não, nos hospitais que eu trabalho não tem nada especificamente para isso aí, né? Nos hospitais que eu conheço, não. Nas diretrizes da campanha de sobrevivência, tem uma das recomendações que fala sobre isso, mas o nível de evidência é muito baixo, né, Celice? Que é um pouco disso que já foi falado aqui, que não é ter uma unidade step down, mas sim, eventualmente, ter isso, que eu acho que já foi a resposta do Público Cassiano, sobre o acompanhamento até a alta hospitalar, da equipe da Altenia, ou seja, a transição de cuidados ser feita de forma mais cuidadosa, né? Então, acho que até existe, sabe, está sendo o começo de evidência sobre isso, mas muito falho, né? É aquilo que você respondeu ali, né? É uma carga de trabalho para a equipe da Altenia, fazer uma visita pós-alta, né? Ou seja, a equipe da Altenia vai visitar os doentes pós-alta e tentar transicionar esse cuidado com mais... Fazer a transição do cuidado com mais cuidado, vamos dizer assim. Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois, e talvez a gente já está um pouco adiantado na hora, mas é... Nós estamos falando aqui de FIC, 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 cuidado pós-alta, pós-alta da UTI, cuidado na enfermaria, step down, telemedicina, mas nós somos basicamente uma equipe multidisciplinar de intensivistas nessa sala. Então, acho que a pergunta que eu queria fazer para vocês é muito simples, é o que nós intensivistas podemos fazer rapidamente, eu sei, mas, veja bem, eu acho que não pode deixar de falar sobre isso, o que nós intensivistas multiprofissionais podemos fazer enquanto o doente está dentro da UTI para prevenir a vida. Eu acho que é importante a gente ter essa noção também, que a gente tem muito o que fazer enquanto está todos os nossos cuidados. Vou responder um pouquinho antes da Mari, mas talvez as coisas mais importantes, e acho que foi definido ali pela Mari, nem o ABCDF. Acho que coisas simples como o round multidisciplinado, a redução do acerto da analgesia, o Brasil não está muito acostumado a ventilar doente acordado, está acostumado a ventilar doente com raso menos 4, menos 5. Acho que esse conceito tem que trocar. A mobilidade o quanto mais precoce possível e o quanto mais pesada possível e a família dentro da UTI. Então, se fosse botar, eu diria assim, é fazer round, é botar a família para dentro da UTI, é mobilizar precoce e ventilar o doente acordado. Acho que isso talvez mude muito a sequestra. Conversando com uma colega da Cleveland Clinic lá, ela chegou para mim e disse assim, sabe quantas traqueostomias a gente fez aqui? E é um serviço de mobilização muito precoce, né? E eles trabalham muito pesados isso aí. Sabe quantas traqueostomias a gente fez no COVID aqui? Eu digo, não, quantas? Duas. Eu digo, nossa, nós fizemos umas 500. Então, talvez isso não são os extremos, mas eu acho que reflete realmente como é que é o funcionamento das UTIs, né? Não dá nem para acrescentar muita coisa. Eu acho que objetivamente a BCDEF resume. Se a gente previne delírio, que a gente já viu que tem uma influência direta e independente nesse fator. Se a gente, por exemplo, faz os rounds, e eu arriscaria inclusive o trabalho de educação continuada com a equipe de intensivistas, não só com o médico, mas multi, sobre a comunicação assertiva. Porque eu percebo que muitas das dificuldades que a gente enfrenta e que evitariam grandes problemas para o paciente e para a família seria a gente se comunicar de modo adequado. A gente conseguir ter a segurança de chegar para essa família, chegar para esse doente e falar sobre o que está acontecendo de modo prudente, mas ao mesmo tempo com orientações pertinentes, sem deixar de mencionar o que é necessário para que ele entenda e para que ele participe do próprio tratamento. Se a gente for parar para pensar, com a característica que a gente tem, principalmente na unidade de terapia intensiva, por lidar com muitos doentes críticos, de querer ali meio que ter toda a autonomia do doente, isso é útil porque acelera o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo é um tiro no pé. Porque esse doente, ele vai precisar ser autor do seu próprio cuidado. Essa família vai ter que ter autonomia também, porque é eles que vão fazer esse processo depois. Então, a gente tira a autonomia e depois quer que o paciente seja ativo no tratamento, que ele adeira, que ele faça a adesão adequada. E são coisas que eu acho que também poderiam ser melhoradas. Só para compartilhar com vocês, aqui no nosso serviço, a gente começou a fazer reuniões, os nossos pacientes estão internados aqui por um tempo mais prolongado, com o objetivo principal de acolher a família, ver o que eles estão compreendendo do caso, apresentar o nosso serviço e alinhar expectativas. E a gente também tem como, a gente está em São Paulo e o SUS não nos oferece muitas coisas para os pacientes pós-alta. A gente não tem um centro especializado nisso. E a gente sabe que não vai ter home care em nível SUS. Então, a gente também tem como rotina que sempre o paciente está prestes a sair, a gente convocar no assistente social para entender o contexto social dessa família e ajudar em tudo que ela pode no processo de hospitalização, né? Então, ela entra em contato com unidades básicas e de referência que podem ajudar, ver algum programa aqui para orientar a família. E, às vezes, a gente também casa a família mais para perto do cuidado porque a gente sabe que é essa família que vai cuidar do doente quando ele sair. É mais relacionado a isso mesmo. Quer comentar alguma coisa, chefe, disso? A gente já está bem adiantado, mas eu concordo totalmente com o que a Mariana falou, né, Mariana? Nós temos a nossa psicologia, a Élida está aí nos ouvindo, e o do Fernando Ramos, que é um dos nossos coordenadores médicos que está nessa linha com a psicologia e da humanização do cuidado. Ele tem uma fantástica ação dos questionários de avaliação e satisfação da família. E nós somos muito bem avaliados pelas famílias dos nossos pacientes. com um único sinal que é a questão ainda da comunicação, onde a gente tem um ponto claro de melhoria. E a gente já tomou várias ações baseadas nessa ação da nossa psicologia, né, que está de parabéns por esse trabalho, e melhorar. Então, uma das percepções, por exemplo, a nossa enfermagem também está aqui em vez na reunião, foi melhorar a comunicação da enfermeira do leito com o familiar durante a visita. Então, isso é uma das ações que está sendo tomada. E a Daniela mencionou a nossa psicologia especial, que é a Sandra, eu não sei se ela está aí, mas ela e a Elita também, a psicologia da residência também, eles agora têm um projeto que está em organização nesse momento, que é do acolhimento na sala de espera. Nós temos uma sala de espera péssima do ponto de vista de cultura síndica, de acolhimento, né, porque estamos em um hospital de surto. Mas tem todo um projeto que durante... Vai ter sempre um profissional realmente conversando com as famílias sobre os temas de terapia intensiva. Então, vai lá, por exemplo, alguém da equipe da nutrição falar sobre nutrição, alguém da equipe médica falar sobre sedação, alguém da equipe de enfermagem falar sobre curativo. Ou seja, eu acho que esse tipo de... A detecção de que existe um ponto de melhoria na comunicação, Mariana, é muito interessante, sabe? Mesmo nós que temos uma avaliação fantástica das nossas famílias, né, o nosso neto com o motor de escola é excelente. Ainda assim, tem aquele ponto ali que é nós gostaríamos de melhorar essa comunicação. Fantástico. Muito boa a sua fala dentro da nossa consciência que é bom todo mundo ter ouvido. Você quer fazer mais alguma pergunta, chefe? Não, vou me encerrar. Teremos várias perguntas, mas a gente não tem tempo para isso, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? A discussão foi muito enriquecedora e a gente vai aprender bastante, né? E pensando aí na qualidade de vida dos nossos todos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. 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 Obrigada.